O que? Esta merda, estas janelas não dá para ver um cúmulo. A espécie de escurrar, está a rua e a espada da tremenda, é de que não. A espécie de escurrar, está a espada da tremenda. O que é que é que é que é a espada da tremenda? Vamos. Eu vou atrasar ele, tem um atrasar Eu vou atrasar ele Quem vem? Eu vou atrasar, foda-se Ele está aqui, eu vou atrasar ele Bem rápido, ele não vai atrasar Tens de ter calma, tens de ter calma que isso só confunde a gente A gente já te tinha visto Só estou a dizer que ele está ao pé de mim para não matar Calma tenho Já, já É O carro é onde? Eles são por baixo do monte Este aqui é o monte Estou a disparar para os garros Calma, calma Lincoln Estou a avançar para a rocha aqui da frente Estão nas rochas à nossa frente Viste Lincoln Quero esperar que eles acabem com os outros Quero esperar que eles acabem com os outros Nem mim Ok Knocked down Ou killed Então é o último, as faltas do carro Não, não, acho que não Eu vou esperar aqui Eu vou esperar aqui Está ali um Dacia à frente Eu estou para o 120 Espera ai, não quer barulho agora, espera ai Estou a eu ver Estou a eu ver Aqui galera Link Estou a você Estou a você Este aqui traiu Acho que é só um Só vi um Não też te esperá-te Estou a você 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 Mas se o gajo te diz não sei como é que o gajo não morreu. O gajo está mesmo aqui à minha frente entre 75 mais ou menos, 120. Temos que matar esse gajo. Temos que avançar todos juntos. Eu tenho, espera aí. Eu vou avançar. Espera aí. Deixa-me avançar. Alguém está a ver alguém? Está aqui? Matei logo, matei logo. Sim, sim, sim. Está aqui o meu 4V, se alguém quiser. Preciso de um capacete novo. Preciso de um capacete novo. Posso? Ah, 4V? Bem, a gente chega a ganhar isso. Não precisamos de loot mais nenhum. Eles devem estar... Eles devem estar mais ou menos de South-West. Espera aí, calma lá. Conseguimos de loot mais nenhum. Concentra esse lado um bocadinho. Nós temos que avançar ali para cima, ok? Vamos avançando com calma. Os 4 em linha. E qual é para o lado direito? Atenção cá atrás e... Atenção ali à esquerda. Aquele carro está parado ao nosso. Eu vou avançar até estas rochas. Aqui à minha frente. Estou aqui, vá. Foda-se, vocês já deixaram... 5. Uns 40 segundos. Aquelas rochas de 110. É capaz de estar lá. Aquelas rochas de 110. É capaz de estar lá. O problema é que as caixas estão tão... Eu estou safe aqui. Alguém... Não, não, não. Deixa-te estar aí, LinkedIn. Ô, cheater, tens que avançar, pá. Então, meu. Anda aqui para o pé de mim e vê a minha direita, ok? Espera aí, peraí. Eu estou à esquerda. Foda-se. Apesar que você esteja atrás de mim. Espera aí. Deixa-nos fechar, deixa-te fechar. Deixa-te estar aí e vê o teu lado direito, ok? Deixa-te estar lá, não te mexas. Para não ouvir barulho. Puxou aqui à nossa frente. Tirem o ponto amarelo e tirem os pontos todos que é para a gente vermos o mapa bem. Eles devem estar fora da barreira. Vejam lá, vejam se vem alguém no horizonte. Vá tudo lá. Vá tudo! Vá tudo lá. Vá tudo lá. Vá tudo lá. A gente espera aí para dois. Dois atrás da árvore e um dentro das folhas. Só naquelas três árvores. São dentro das folhas. Dentro das folhas. É só... Cheater! Vai para a árvore à minha esquerda! Não, não consegue salvar ele. Dei, ó! Não! Tu achas que a gente não vai fazer um paycheater, avança para a árvore à minha esquerda. Tu veio com fumo aqui à minha frente. Vou mandar uma granada lá para a árvore, ou não? Estes no endo, meu. Não tem cara nas costas, meu! Cheater, não vês aqui, meu! Cheater! Que merda! Espera aí, espera aí! Tem que ver se tem aqui alguém? Merda, jeito que é snobar, não é? Não dá, já fui! Eu tenho quase certeza que leiteis das costas. É um gajo à nossa direita. Direita! É isso nessa arma grande, exatamente. No final diz esse, que se eu vier alguém lá em frente... Anhamos! Vem!